Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Jorge e neste vídeo você irá assistir God of War Ragnarok Valhalla completo. Só lembrando que para este vídeo todo ele foi jogado, gravado e editado completamente por mim. Espero que vocês gostem. Você tem certeza que não lembra nada desse lugar? Ah, nada que ajude a gente. Me diz uma coisa, por que a gente está fazendo isso? Eu não sei. Ah, que ótimo. Eu sei que sou o homem mais inteligente vivo, mas o Odin não comentava sobre esse lugar. Por isso eu falei para você procurar uma orientação da Freya várias vezes. Ela não parece animada para falar comigo. É bem ao contrário, bicho. Mas você pensa o que você quiser. Estou vendo uma orla. Areia preta. É como na descrição do convite. Finalmente a gente chegou. Estou vendo? Alguma coisa está acontecendo. Então, de volta ao básico. Isso me deixou em choque. Parece até que a gente caiu num sonho. Acho que ninguém veio dar as boas-vindas. Trancado. Acho que isso não vai te convencer a ir embora, né? Seja o seu próprio mestre. Domine a si mesmo. É um jeito mais poético de dizer, mas sim. Tem alguma coisa errada. Me sinto mais fraco. Valhalla pode não gostar de uma invasão. Meu escudo não vai abrir. Pode o direito! Ataque por trás! Não eram os inimigos que eu esperava ver aqui. Interessante. Parece que faz parte desse lugar oferecer uma escolha. Pelo menos você não vai entrar desamparado. Talvez seja o último resquício de Asgard. Mas tem algo surreal nele. Pelo menos aqui parece tranquilo. Vamos dar uma olhada. Acha mesmo que a Freya teria ajudado a gente? Teria ajudado a gente e te feito repensar? A gente só sairia no lucro. Não sei como evitar ela pode ser uma coisa boa. Eu não estou evitando ela. Cara, você foi pra Valhalla pra evitar ela. Pelo menos seja honesto com você. Eu não estou evitando ela. Eu valorizo a Freya. Nisso eu acredito. E é bom ouvir você admitindo. Acho que ela também te valoriza. Do jeito dela. Ela me considera útil. Não é a mesma coisa. Você realmente acha isso? Acho que ela não entende o que está exigindo de mim. Ataque por trás! Ataque por trás! A gente saiu de novo. Você entrou em Valhalla sem falar com a gente primeiro? Vão te ver também, Milady. Era um assunto pessoal. E eu não quis te tirar do seu trabalho. Você acessou, Valhalla. Então vale o meu tempo. Essa entrada é secreta. Quem te contou sobre esse lugar? Pregaram em casa três dias atrás. Pregaram em casa três dias atrás. Kratos de Esparta, convido você para um desafio. Encare o passado para encarar o futuro. Domine Valhalla, domine a si mesmo. E as instruções aqui não assinaram. Quem mais sabia dessa entrada? Odin e nós. Deve ser uma armadilha. Você está pensando em voltar. Vai me acompanhar? Não quero me meter no seu assunto pessoal. Aliás, eu nem posso. Ao contrário de vocês, eu nunca morro. O que acontece se eu voltar para lá? Depende de você. Valhalla revela as lembranças de quem entra. Lá você é um livro aberto. Quer mesmo voltar lá? Como é que você conseguiu passar do portão? Eu abri a força com as próprias mãos. Ele abriu a força. Tem um jeito mais fácil se você faz questão de voltar. Venha. Sigrun. Mais tarde a gente pode continuar aquela nossa conversinha. Pela primeira vez, Mimir. Acho que você falou bastante. Tá. Tudo bem. E sobre aquele outro assunto? Ainda... Está... Pensando, né? Estou. Estou. Isso aqui é por isso? Eu vou deixar você pensar, então. Certo, General. Agora você vai bem preparado para lá. Primeiro... Valhalla exige que você faça o ritual de seleção. General, o portão só vai aceitar você se fizer o ritual de seleção. Ótimo. Agora... Minhas irmãs vão te falar sobre as regras e os valores de Valhalla. O que sabe desse lugar? O desafio de Valhalla não é apenas superar obstáculos. Mas também como você supera eles, como demonstra o domínio das suas capacidades. A gente pode direcionar você, mas é Valhalla que vai julgar o seu progresso. Volte até mim quando cumprir um objetivo e veremos os resultados. O que você tem a dizer? Valhalla incentiva a integridade e o equilíbrio naqueles que entram. Para ter um comando de si mesmo, não basta usar as táticas de sempre. Eu uso as táticas apropriadas para a situação. Claro. Mas variar sua abordagem vai mostrar para Valhalla que você domina suas habilidades. E Valhalla vai recompensar essa demonstração. Volte aqui conforme for avançando. Se dirija até o portão quando estiver pronto para continuar e começamos a cerimônia. Cara, um novo jeito de barganhar com Valhalla. Estou pronto. Ed, Brunar, comigo! Agora você pode entrar em Valhalla por esse portão. Sem sofrer uma penalidade de invasão. Obrigado, Sigrun. Algum sentimento ruim dessa vez? Não. Está tudo bem. Valeu, donzelas escudeiras. Mimir. O que houve entre você e a Sigrun? Deixou ela brava? Eu não diria que é raiva. Mágoa talvez. Decepção com certeza. Mas nem se preocupe, bicho. Eu não vou deixar isso tirar o foco do que a gente está fazendo aqui. Então isso não faz parte de Asgard. É só um produto das suas lembranças. Fascinante! Cara, eu vou admitir. A ideia de Freya até faz sentido pra mim. Que outro deus da guerra, os reinos poderiam pedir, além do general que venceu o Ragnarok? E fez isso tentando salvar vidas? Com você fazendo parte, o conselho de paz dela pode mesmo fazer o bem. Essa posição, esse título, eu já tive em Leandes. Você sabe o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu. A gente sabe. Mas por que a pessoa que você era importa mais do que a pessoa de agora? Você não viu o seu progresso? Eu só progredi tanto porque eu quis fugir daquela vida. Do título do trono. Sim. E isso é como você deve lembrar de Otunheim, né? Eu concordo com você. Sobre o conselho da Freya. É uma ideia nobre. Vai dar certo por mérito dela. Como assim, cara? A Freya é conhecida nos reinos e originária deles. Respeitada por todos. Uma líder experiente. O bastante pra saber que um poder compartilhado é melhor pro povo. Ela querer compartilhar prova que ela é digna dele. Mesmo assim, por que não ajudar? Sem o Odin, os reinos têm uma nova chance de paz. Quando conflitos surgem e não são resolvidos no diálogo, um deus da guerra garante que eles tenham regras. É necessário ter força, julgamento e credibilidade entre os reinos. Quem ela escolheria? E isso é como você deve lembrar de Svartalfheim. A Freya sabe que eu não ia negar ajuda se ela precisasse. Eu fiz e vou fazer a minha parte pela paz. Tanto faz o título ou se eu tiver autoridade ou não. Você sabe que existe poder nas palavras, nos juramentos. Essas pessoas precisam saber do seu compromisso. Com elas e com você. Que podem contar com você. E eu sei que podem. Eu sei que você tem dúvida, mas você já superou o passado. A gente viu. Você não sabe tudo o que eu sou. Que você era. Você me contou o seu passado. Sim, a maior parte é horrível. Mas você provou várias vezes que não é mais essa pessoa. Ali é o caminho que buscamos. Para cima e em frente. O interior de Valhalla. Estou sentindo. Se tem um lado bom nessa loucura de Valhalla, é te ver em ação de novo. Você parece mais animado do que eu vi em várias luas. Olha, seu atreus. Ou uma luta na sua frente. Fiquei preocupado com seu bem-estar. Lutar pode ser esclarecedor. O que é isso? Você reconhece o seu antigo posto, né? Kratos. Eu não esqueci a minha dívida com você. Por que eu não entendo que o pai encheu? A sua vida parece imbundente. Eles estão ali. Que estranho. Voltamos pra fora, mas nós não... Cê sabe. Às vezes você chega só até onde deve. Foi uma decisão de Valhalla ou Sul? Significa que já terminou? Não. Vou descobrir quem me convidou. Acho que estou quase lá. Vale a pena morrer por isso? Acho que a essa altura a gente já se acostumou a morrer. Não começa, Nime. Valhalla restaura você depois de uma morte honrosa, mas depois disso, faz as próprias regras. E se você não seguir elas? Kratos, o risco de você morrer lá é real. É bom saber disso. Se por bom cê quer dizer que tamo ferrado. Eu desejo sorte. De verdade. Olha, bicho. A neblina passou. Será que Valhalla está se abrindo pra você? Tem tanta coisa no horizonte. Dá pra ver como os pequenos espaços de reino se conectam no plano mais alto. E aquelas estátuas são tão imponentes. Eu conheço eles. São juízes do submundo. Da minha terra natal. Bom, você parece emocionado de ver eles de novo. As almas consideradas dignas podiam entrar nos campos elíseos. As consideradas malignas eram jogadas no tártaro. Ah, sim. Onde as almas condenadas eram torturadas. Por que sua mente manifestou isso, eu não sei. Ah, em memória de Midgard. Hum, tô começando a ver que os reinos que a gente vai visitar não tem ordem fixa. Bicho, de quem era a voz que a gente ouviu quando Valhalla tirou a gente do trono? Você também ouviu? Sim, ela falava de uma dívida, né? Será que é de alguém que pode ajudar a gente? Duvido. Ele era um deus da Grécia. E a gente não se dava bem no fim. E isso quer dizer que... Sim, entendi. O que não falta é fantasma amargurado aqui. Ou seja, na sua memória, claro. O trono que a gente viu, você reconheceu? Era familiar? Era meu. O trono que tomei de Ares. É um trono de monstros. A sede de poder se manifestando. Um símbolo que você sem dúvida tinha que considerar. É um símbolo que eu rejeito. Isso não deve encerrar o assunto. Um símbolo não pode ser morto, destruído ou ignorado. A melhor opção é muitas vezes corrigir ele. Redefinir. Lembrar que não é o trono e sim o deus que senta nele. Ah, mas pronto, por toda parte. Não pode ser morto. Tchau! Parabéns, meu velho amigo. Você tá indo bem mesmo em Valhalla? Onde está o Miller? É só isso que você tem a dizer? Depois de tudo, não consegue pensar em nada fora um oi para uma das suas vítimas especiais. Oi, Hélio. Onde está o Miller? Como eu vou saber? Por que a gente não procura por ele? E aí? Como tem passado, Kratos? Matou algum panteão recentemente? Destruiu alguma população por consequência dos seus atos? Se virou contra algum aliado? Você precisa me atualizar sobre a sua última saga de vingança assassina. Eu não sou mais assim. Não me diz que você amoleceu. É impossível. Uma vez espartano, sempre espartano. Você não me engana, Kratos. É como dizem. Não dá para responder de um Deus do Sol. Ou, pelo menos, deviam dizer. E aí? A decoração tá um pouco mais familiar, não? Uma corrente poderosa? Um grande sinal. Você sempre teve sorte com correntes. Tudo isso vai funcionar muito bem pra você. Ah, finalmente. Lar doce lar. Esse lugar deve te trazer lembranças. Não é a câmara de sacrifício? Não! Você deixou um soldado ateniense queimar só pra você conseguir passar por ela? Ah, que época maluco. Você deve sentir falta dela. O que você tá fazendo, Kratos? Tá querendo me sacrificar? De novo? Não. Não é a câmara de sacrifício. Não. Ah, que ótimo. Você fica me olhando enquanto me empurra pro meu fim. Que toque pessoal do meu. Agora eu sei o que eu significo. Principalmente depois de você passar tanto tempo pensando sobre o que fazer. Você vai falar pras pessoas que relutou muito pra me sacrificar pra chama. Ainda! Você não vai chegar muito longe. Detesto te decepcionar, Selen. Mas você lembra que eu sou o deus do sol, né? Você acha que eu tenho medo de um foguinho? Isso aí pra mim é diversão, Kratos Talvez eu fique mais poderoso e chegue na minha forma final Ou talvez eu exploda e leve você comigo Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Sério, Kratos Me tira dessa jaula Não tem mais graça Eu não acredito que você quer me entostar por puro capricho Porque acha que é o que Valhalla quer de você Você já parou pra pensar que talvez seus instintos Sejam só pensamentos aleatórios que surgem na sua cabeça E não necessariamente a verdade? Bem, que tal pensar nisso? E rápido Você vai mesmo só me incinerar e ver o que acontece? Falando sério, você realmente não mudou um muni... Bicho O que é que eu tô fazendo aqui? Mimir Mimir O que é isso? Não Não! Me tira daqui! Bicho! O que é isso? Me ajuda! Tô tentando! Bicho! Por favor! Ajuda! Não se desespera! A gente só vai voltar pro portão Eu acho que não Acho que você conseguiu quebrar Valhalla Vamos dessa pra melhor Vou tirar vocês daqui! Sigro! Amor! Você tá queimando! Eu não devia estar aqui! Oh, caramba! Eu acho que é isso! Ah... Ah... Oh... Mimi! Ah, não. Pobrezinho, olha só pra você. Não devia ter feito isso. Eu me curo, bobo. Você e o Kratos, não. Mas estão seguros. Me desculpa, Sigrun. Eu fui um touro, eu... Mais tarde, amor. Me dá um segundo. Temos uma tímida eterna com você. Assim como eu tenho com vocês. Deleite! Para. Você já me viu pior. Não tenho tanta certeza, Sigrun. Não é nada que eu não compre. Pode demorar um pouco. Vai, Kratos. Volte lá pra dentro. E faça o que você tem que fazer. Eu achei tudo muito assustador. Uma hora eu tô na floresta. Na outra eu tô numa jaula pegando fogo. Você virou o hélio. E depois voltou a ser você. Era imprevisível. É infalto. Não sei se fomos longe demais ou se chegamos longe demais pra parar. Não vamos parar. Eu vou enfrentar isso. Eu sei, bicho. Uma lembrança de Varnahein agora. Cara, por favor, não lembra das plantas explosivas. O que você disse sobre uma floresta? Você se lembra de estar em outro lugar quando o hélio tomou o seu posto? Sim. Acho que não mencionei enquanto a gente estava caindo, mas sim. Eu tava em uma floresta como na minha juventude. No meu antigo corpo também. Era até um sonho, eu diria. Você quer voltar pra lá? É, não posso dizer que não. Tô preocupado, mas... Mais do que curioso. Acho que as minhas lembranças são condenáveis aqui também. Eles não vão selecionar só as agradáveis, né? Creio que não. Você ainda quer falar sobre a Sigrun? Ela queria muito te receber há poucos dias. O que mudou? Não precisa fingir que se interessa pela minha vida amorosa. Eu me interesso, sim. E você não... O que aconteceu? Bom, depois que você me deixou na casa dela ontem à noite, a Sigrun fez um pudim de bagas e amêndoas. Só que eu não como mais, então foi meio esquisito. Fofo. E? Foi basicamente isso. Hum. Aposto que tem mais. Nossa, que truque ilegal! A Mala conjurou o novo poder e tanto pra você. Espero que essa espada não traga um monte de lembranças horríveis. O que você acha? Ah, agora tô vendo. Devem deixar os reinos primordiais aqui na parte de cima. O que mais aconteceu entre vocês dois naquela noite? A gente ficou acordado até tarde. Eu contei histórias, ela contou uns tempos de bebe, ela me deu bebida, mesmo eu não ficando bêbado. Depois me convidou pra ver ela dormir. E na manhã seguinte? De manhã a gente pegou um barco no Lago dos Noves. Foi divino, bicho. O lago refletiu o sol. O ar tava perfeito. Dava pra cheirar o de gel. Quando você errou. Cê me conhece, bicho. A gente tava no Lago quando eu resolvi entrar com as metáforas. Uhum. A gente tá perto das estátuas agora? Juízes, você disse? Talvez os planos mais altos de Valhalla correspondam às partes mais profundas da sua memória. Oi, sou eu de novo. Se eu vou te carregar, seja útil. Digo o que você vê na batalha. Tudo bem, babaca. Deixaram você pra fora. É melhor a gente dar uma olhada na velha vizinhança. Ver que tipos de conhecidos querem retomar o contato. É bom se apressar. Quanto mais você demora, mais fortes os inimigos ficam. Você vai voltar pra jaula, é? Acho que Valhalla tá te dando uma segunda chance. Aqui vai um pensamento radical pra você. Talvez só conte como um sacrifício se você se desfaz de alguém que valoriza. Nós dois sabemos que esse alguém não sou eu. Chegamos. Vamos ver em que plano brilhante você pensou. Kratos. Eu acho que você não deve... Quer saber? Esquece. Eu quero muito ver isso. Ah! Ah! Pichu? Ai, onde a gente tá agora? Tia! O convite era seu. Eu até pensei em assinar, mas era importante você vir por conta própria. Então você não é uma ilusão. Estou aqui em carne e osso, meu amigo. O que você quer? Eu sei o que você anda remoendo, Espartano. Eu entendo melhor do que você imagina. A vergonha. A dúvida. A resposta que eu nunca encontrei até eu chegar aqui. Eras atrás. Quando entrei por aquela porta. O que tem lá? Ah, eu não tô aqui pra responder isso. Só pra ajudar no seu preparo. Por quê? Porque eu posso. Porque pra gente, lutar ocupa o corpo, enquanto a mente faz o resto. Por que você não tá pronto? Ainda. Veremos. Desculpe, por que você tá atacando a gente? Considere como uma prova de luta, Mimic. Quando Kratos me vencer, vamos saber que a mente dele tá pronta. Ataque com força olimpiana. Que habilidade, Ray. Um homem em guerra consigo mesmo prejudica o próprio foco. Ele fica impaciente, pinçado, despreparado. Um homem bem resolvido tem a mente clara e os tintos aduçados. Ele está pronto para vencer. Pronto para progredir. Ataque por trás! É assustador quando você faz isso, sério. Vamos! Muito bem, Kratos. Eu me rendo. Ótimo. Você deve estar pronto agora. Estou. Sinceramente, só você vai saber dizer. Eu não estou pronto. Ainda. Mas a gente vai te ajudar. O seu avanço é impressionante, general. Nós nunca vimos alguém encarar Valhalla da maneira como você fez. Sigrun, que bom te ver de novo. Freya só estava tendo cautela. Eu estou ótima. Como está indo a jornada? Descobrimos quem é nosso vitrião. É o Tyr. Você disse o Tyr? Isso aí não era uma projeção. Eu não sabia que a ligação dele com Valhalla era tão forte. Mas ele existe há mais tempo que eu. Fascinante. Rathos, que bom que você voltou. Parece que Valhalla preparou uma coisa especial pra você. Na sala do trono. A gente se vê em breve, Rathos. Eu conheço isso. Você lembra disso, Rathos? Está bem claro. É uma cena familiar pra quem conhece a sua lenda. Um homem na encruzilhada de uma decisão. Sim, bicho. Você falou nisso. O pacto que você fez com Nares pra combater a Horda dos Bárbaros. O dia que eu vendi a minha alma pra o deus da guerra. Por que lhe mostrar isso? Bom, se fosse pra adivinhar, pra fazer você se sentir o merda que você é? Ele é necessário? Ele não faz parte do meu plano. Ou é de Valhalla, ou é seu. Pelo menos ele não me substituiu de novo. Ainda não. Parece um amor de pessoa. Um fragmento das suas lembranças em Aufrein. Me diga. Quem era o Kratos de Esparta quando você fez o juramento a Ares? Eu era o capitão mais jovem do exército espartano. Eu tinha ganhado uma reputação por causa das minhas habilidades em combate. Meu comando no campo de batalha. E minha agressividade. Eu tinha decidido nunca perder e ainda não tinha perdido. Meu nome são leais. Extremamente leais. Quantos espartanos você comandava? Não o suficiente naquele dia. Quantos bárbaros você sentou? Milhares. Tia, por que me ajudar a assumir seu antigo cargo? Por que você mesmo não faz isso? Você parece capaz. Para os mortais desses reinos, eu sou um mito antigo, esquecido há muito tempo. Os dias em que eu tinha a esperança de unificar os reinos já se passaram. Mas as pessoas veem você como o herói do Ragnarok. Você é querido e respeitado. E pelo que vi, é o mais qualificado. Só tem que estar pronto. Nossa, que lugarzinho diferente de Valhalla, não? Vamos procurar mais coisas aqui? Vamos procurar mais coisas aqui. Ainda vai ter que me aguentar, Kratos. Preciso dizer que é muito difícil pensar em algo mais idiota do que oferecer sua alma justo para o Ares. Ninguém dá próligos e os preços. Incluindo eu, sua ilustre companhia. Mas o Ares tornou ser cruel e depravado um verdadeiro talento. Se bem que eu acho que eu não posso falar mal do seu ídolo. Tô vendo que você ainda usa as lâminas que ele te deu. Será que dá pra dizer que você se arrepende de uma decisão e continuar se aproveitando dos benefícios dela? Sei lá, diria saber. Você já parou pra pensar em quanto a gente morreu por causa dessa sua aliança aí? É como tentar contar os grãos de areia na praia, não é? Não dá nem pra conceber. O que é isso? Parece que alguém te deixou uma lembrancinha. Ah, e é um símbolo da sua vergonha. Que atencioso. Ih, agora já era. Você tá sendo julgado. E a gente sabe que as suas ações passadas não seriam aprovadas por ninguém. Ah, eu queria te perguntar uma coisa. Como foi tacar fogo em você mesmo? Foi bem divertido te ver. Desculpa eu não ter visto como acabou. Eu tô louco. Ainda tem um pouco de cinzas na sua pele. Ah! Eu voltei, cara. Bem-vindo de volta, Kratos. Eu trouxe mais uma coisa pra deixar tudo mais interessante. Você não é o único com armas de terras distantes. Pronto? 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 Veja a arma! Ataque pela esquerda! E os que morreram, me auxiliem! Acabem com eles antes que cheguem no dia! Por que fez isso, Krayt? Por que jurou lealdade a Aya? Eu era ambicioso! Orgulhoso! Não aceitava derrota! Eu queria ser mais poderoso! Isso é tudo? Tem certeza? Não tem outra explicação? Alguma coisa que esteja oculta? E aí? Reflete bom, impressionante. Uma bravura para ir até o fim de perto. Sangue por sangue, trem! Me divertindo? Sangue por sangue, trem! Eu me rendo, Kratos. Muito bem. Acho que você conseguiu se compreender melhor. Vamos ver? O recipiente não contém só lembranças. Pois é. Afinal, o que é uma lembrança além da nossa perspectiva dela? Você conhece os males causados pelo seu pacto e os males dentro de você. Sim, é preciso pensar neles. Mas não é tão simples, é? A horda é enorme! O que teria acontecido se você não tivesse parado ela? Nossas terras teriam sido invadidas. Nosso povo, morto, violado. O povo que o seu exército jurou proteger. O seu exército! Você não sentiu que tinha um dever a cumprir? Você não temia pela segurança da sua terra? Você salvou eles. Você perdoaria as minhas ações? A questão não é perdoar, Kratos. Mas aceitar elas. Aceitar que você agiu com base no que sabia na época, não no que estava por vir. A sua motivação e as consequências delas são mais complicadas do que você acredita. Acho que você tem mais coisas para pensar. Sim. Eu tenho muito no que pensar. Eu vou voltar. E eu vou te esperar. Foi ele que mandou o convite? Sim. A voz dele ecoa pelos salões. Não dá pra confundir. Então esse é o jogo do Tyr? É tudo ideia dele? Ele não quer um jogo. Eu tenho uma missão a cumprir aqui. E o que seria exatamente? Um processo. Tá bom. Se isso ajuda, confio em vocês. Todas nós confiamos. Bem como em Valhalla. Depois do que fez com você? Eu sabia as regras e decidi não seguir elas. Não me arrependo de nada. Pra alcançar a ministria, você deve aceitar o fracasso. Constantemente. E sem julgamentos. Valhalla. Onde lendas são feitas e refeitas. Um ato infame, do qual se falou durante os anos da reconstrução. Eu duvidei que isso fosse verdade. Eu admito, sua técnica melhorou imensamente. Eu queria o poder dele pra garantir minha vingança contra os deuses. Eu achava que não tinha escolha. Não teve escolha? Você podia não ter arrancado a minha cabeça. Isso, sem dúvida, foi uma escolha. E ele voltou. Mas isso não foi o pior, né, Kratos? Mimata tirou o sol da Grécia. Ela foi mergulhada em um escuro dão e frio eternos. As colheitas pararam de crescer. A fome atingiu nossa terra natal. Não que você se importasse. Chega. Ele é rancoroso, hein? Kratos, estou curioso. A sua decisão de decapitar o E teve alguma motivação pessoal ou só serviu pra algum propósito específico? Não foi pessoal. Eu conheci ele bem antes de matar. Ele era tão insuportável quanto qualquer deus. Mas a morte dele não me deu nenhuma satisfação. Você sabia o que ia acontecer por causa disso? Quando Hélio foi capturado pelo deus dos sonhos, as terras foram tomadas pela escuridão e não saíram disso até que ele voltasse. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. Kratos, eu espero que me perdoe, Curtero. Mas antes de chegar até mim, você estava tentando lidar com o simbolismo da sua antiga posição de poder. Posso dizer a minha opinião? Pode. Antes de me tornar o deus da guerra, eu estava tão na dúvida quanto você. Eu temia que assumir o trono apenas validaria a hierarquia de poder do Odin. Eu já não confiava nela. Mas decidi que eu teria mais influência do lado de dentro do que do de fora. Tem muitos jeitos de liderar. E nem todos eles envolvem governar. O trono e o ofício são aqueles que você acrescenta a eles. A CIDADE NO BRASIRA É TITO Comodidade! Não diga a trepa! Não diga a trepa! Não diga a trepa! Ah, você foi tirar justo um filho de Thor da sua memória? Voltei pra alegrar seu dia! E pra não nos esquecermos, Cradles, pra não deixarmos de dar o contexto completo do seu ato! Eu salvei a sua vida! Eu! E você arrancou a minha cabeça como recompensa! Imagine se os seus novos amigos souberem como você tratava os antigos! Mas é claro que você não é mais assim, né? Agora você só faz os seus amigos serem mortos por negligência. É mais fácil culpar os outros assim, não é? Eu sei que você é uma projeção da lente, mas se valer alguma coisa, a morte que eu te dei foi injusta. Ah, que emoção. Aham, essa sua frase aí não valeu nem a saliva que saiu com ela. Não faça isso de novo. Ninguém quer ouvir isso de você. Uma coisinha pra você se lembrar de mim. Eu espero que te cause um sofrimento interminável. Dá um arrepiozinho quando eles fazem isso, não dá? Parece que estão... te julgando. Ah! Oi cara, voltei! Bem-vindo de volta, Kratos. Eu tenho mais uma arma preciosa das minhas viagens pra mostrar. Já quero ver? Se defenda! Confie nos seus instintos, Kratos! Cuidado! Atrás de você! computador, mor alimentos! Não! Há nada classes! Aham, então! Uh-oh! Aham! 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 Se prepara. Me diga, sinceramente, qual foi a sensação de mergulhar sua terra na escuridão? Eu não queria que sofressem, mas eu estava indiferente, consumido pela minha fúria e sede de vingança. Eu não perguntei isso. Qual foi a sensação, naquela hora, de deixar a escuridão tomar sua alma e tomar tudo o que você conseguia ver? A escuridão vem, Mirki! Acha luz! Cuidado! Atrás de você! Faz como eu. Não se contente. Me arme! A escuridão vem, Mirki! Ali! Uma luz! A escuridão vem, Mirki! A escuridão vem, Mirki! A escuridão vem, Mirki! Ataque por trás! O segredo está no pulso, sabe? Cuidado! Atrás de você! Eu me rendo, eu me rendo. Não acho que você não se importou, Kratos. Acho que você sofreu demais. E lidou com isso muito mal. Espera! É você restaurando o sol? Você pegou a carruagem de Hélio e colocou o sol de volta no céu, mas se sacrificou no processo. Sim. Eu ia morrer. Eu ia morrer. E fui salvo por Hélio. Mas essa lembrança aconteceu antes de eu matar ele. Eu ainda ia fazer o mal. Qual é o sentido? Que o seu legado sempre foi complicado. Que a bondade não é um destino, mas um exercício. O infortúnio pode levar qualquer um para a escuridão. Só podemos resistir com sabedoria e atenção. Você é mais habilidoso agora do que antes. Tem vozes melhores na sua cabeça, digamos. Acho que agora já basta. Você tem muito o que refletir. Sim. De volta pra praia. Você devia se orgulhar do seu progresso, Kratos. Até mais. Seja lá o que você está fazendo, parece que está progredindo. Talvez. Olha, eu sei que eu fiz você pensar que a gente esperava mais do que você podia oferecer. Eu só quero que você saiba que eu não estou pedindo para você mudar seu jeito ou quem você é. Nós tivemos que destruir um mundo para construir outro. Pegar cada pedaço e juntar eles com mais firmeza é uma chance rara. Você fez a diferença aqui. Para alguns, você é um símbolo de mudança. Muitas vezes, é o bastante saber que você faz parte do conselho. E nas outras vezes? Agora você tem voz, mas você decide como usar ela. Sim. Encontramos o filho de Thor lá dentro. Não seria ele mesmo lá dentro. Isso eu garanto. Você tem uma lembrança de uma luta anterior. E Valhalla se aproveita disso. Mas por que ele? Não acho que sou eu que posso te dizer. Bom, é uma coisa para a gente pensar entre as lutas. Valhalla exige que você aceite o desconforto. Doze era escudeira. Você mereceu isso. Uma mente adaptável prospera no caos e encontra ordem na tormenta. Quero contar uma história que talvez ajude você no seu caminho. Estou escutando. Antes de virar uma valquíria, eu era uma curandeira em um vilarejo. Meu pai me ensinou a usar ervas e remédios naturais. Para ele, que era um curandeiro tradicional, essa era a única medicina possível. Mas quando visitei a cidade, vi curandeiros usando só magia para tratar os pacientes. Eu vi que funcionava muito bem. Eu contei para o meu pai, mas ele disse que usar magia ia contra os princípios dele. Que era um atalho perigoso contra a tradição. Como boa filha, eu respeitei as convicções dele. Mas tudo mudou quando ele ficou doente. Acho melhor eu parar por aqui. Quando você avançar mais na sua jornada, vou contar a próxima parte da minha vida. Uma filha substituta... Uma caixa cheia de males. Isso parece importante. É a história do seu ferreiro, não é? A filha dele era a chave e ele morreu protegendo ela? Protegendo ela de mim. Eu abri a caixa porque queria um jeito de matar males. E o que eu liberei. Deixou os deuses todos malucos. Obrigado de novo, Márcio. Quieto com a minha senhora. Que ruim. Quanto mais tempo eu passo no meu Valhalla, mais tempo você passa com ele. Kratos, você conhecia bem a filha do ferreiro? Pandora. Ela me lembrava... Que morreu há muito tempo. Sinto muito, Kratos. Mesmo tomado pela vingança, você não devia querer vê-la se machucando. Pandora era inocente. O jeito como ela via as coisas. Ela sabia se comunicar comigo quando poucos sabiam. Ela merecia mais do que ser sacrificada em um joguinho dos deuses. O seu arrependimento é palpável. Mas obrigado por ter se deixado lembrar. Isso é importante. Hora de subir para a próxima área, se tiver pronto. Tchir, mais cedo você falou como se eu quisesse liderar. Como se eu fosse alguém para ser seguido. Suas autocríticas, válidas ou não, parecem bem representadas aqui em Valhalla. Não foi por acaso que a sua mente manifestou o trono. Ele é um símbolo. É um desafio para rever as suas suposições. O Mimir tem razão. Você tem o poder e eu acho a sabedoria para redefinir o que ele significa para você. Firmar esse poder é provar para si mesmo que o acento não muda você. Não te faz uma pessoa nova. Não se você souber como você é e o que ser. Vai morrer, apirração. Ah, agora é o outro. Ai! Essa eu senti. Rómius equipos! Rómius equipos! Não tenha medo. Sim, peinei. Lávia. Nos reencontramos, fantasma de Esparta. Nos reencontramos, fantasma de Esparta. Se você não pudesse ter suspeitado das consequências ou não, você sem dúvida não pode dizer que se importaria com elas. Você queria o poder para matar o Ares e por causa disso tudo era justificado. Esse é o seu código moral no final do dia, não é, infeliz? Imaginar. Você, mais uma vez, ocupando um cargo de responsabilidade metafísica solene. Uma figura confiável, uma figura vulnerada. A audácia que você teve em sequer considerar uma coisa assim não morreu, mas caiu nas garras da ironia. Ah, que coisa preciosa. Eu não acho que você consegue mantê-la segura, não. Certeza que ele concorda comigo. Ah, voltei de novo. Nunca me acostumo. Bem-vindo, Kratons. Você me dá a honra de mais uma luta? Eu tenho uma última arma para te mostrar. Acho que você vai até que gostar. Kratons, Kratons, Kratons. Kratons, 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 Kratons. Even though. Ih. Vem, guarda! Vem, guarda! Lute! Na nossa última luta, eu perguntei o que tinha dentro da cada caixa. Você disse medo, traição, ódio? Sim! Intensificando o que os deuses já tinham! Mas você sabe muito bem que tinha algo mais. Vamos! Ele se defende! Vamos! Eu perdi o foco! Lute! Vamos! Se prepara! Quantos viram essa fúria e sobreviveram? Foco, Kratos! Não se distraia! Não! Um roxo! Dê-se da brilha! E aí? Lute! Dê o domínio da fúria, admirável. Chega, Brathos. Eu me rendo. Você lutou bem. Vamos ver o que a sua mente descobriu. Depois de expurgar os males da Caixar, o que sobrou foi a esperança. E você escolheu devolvê-la para o mundo. Sim, depois de tudo você estava disposto a se sacrificar. Minha morte teria sido justa, mas ainda não era a hora. Sim, você sobreviveu. E a esperança também, dentro de você, até hoje. Pode-se dizer que você devolveu a esperança para esses reinos depois de um longo sono. Com a Caixa ou não, Kratos, esperança, medo, amor e ódio existem em cada um de nós. A questão é, qual você vai deixar guiar suas ações? Cada escolha nossa molda o nosso mundo. Hum, agora eu entendo. E? Eu acho que já posso atravessar aquela porta. Excelente. Eu acho que já posso atravessar aquela porta. O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou? E o que não significou? Um Deus da guerra. Um Deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um Deus dos tolos. Um Deus da... Esperança. Quando tudo... está perdido. Você... perdeu... tudo. Em todos. E se tornou... não existe perdão pra você. Você escolheu! Eu... escolhi. E agora? Será que eu... esse mesmo homem... devo... aceitar? Tomar? Proclamar? Pederá? Me colocar a serviço? A... serviço? Se eu... perder tudo e todos... ainda vai restar... alguma coisa aqui dentro... pra que eu não vire você. Eu não sei. Mas eu tenho... esperança. Você é... cruel. arrogante. E egoísta. Mas você é mais... do que isso. Você sempre foi... muito mais do que... os outros... viam. Você é... mais do que isso. mais do que isso... Amém. Oh, parece que eu perdi tudo. Achou o que você queria? Bom saber, cara. Terminamos por aqui, então. Bom... E agora? Agora? Eu acho... Que quero ficar aqui por um tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.